Oi meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Maria Lima e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês bem legal, que eu vou mostrar pra vocês esse restaurante que tá aqui atrás de mim que é uma rede que tem aqui nos Estados Unidos todos, eu acredito e aqui em Orlando tem muito dele, gente, vale super a pena além do ambiente ser muito gostoso, o preço é maravilhoso e é aqui ó, Miller's Air House espero muito que vocês gostem desse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, já que tem aqui em gostei, se inscreve no canal me segue no Instagram e olha o sol de Orlando e eu vou mostrar tudo pra vocês lá dentro esse aqui, gente, fica em Winter Garden mas como eu falei pra vocês, ele tem vários locais tem na International Drive, tem vários lugares parados por Orlando e ele tem um bar aqui ó, nessa parte, tem várias TVs, o pessoal vem assistir jogo é bem legal e a parte de lá é a parte fechada onde você come aqui também pode comer, mas aqui é o bar mesmo e ali é a parte do restaurante então vou lá mostrar pra vocês aqui, gente, é a nossa mesa vou mostrar o menu pra vocês e tem um menu kids, né filho? deixa eu ver a frente quase todos os restaurantes aqui, gente, eles dão esse menu kids que a criança pode ficar brincando, tem judeceira peraí filho, dá licença um pouquinho pra mãe e aqui ó, vem vários joguinhos e é onde você vai escolher o prato da criança gente, aqui então é o menu kids ele é até 12 anos nas terças-feiras eles têm uma promoção que se uma pessoa consumir de 10 dólares, né 10 dólares ou mais você... o menu kids é gratuito no limite de duas crianças, tá? então essas aqui são as opções elas têm hambúrguer, tem barão empanado tem mac and cheese franguinho aqui tem algumas opções a mais, ó que é purê de maçã purê de batata brócolis e maçã maçã aqui gente, vocês sabem que a água é fria, né? todo lugar aqui que você pode pedir a água você não vai pagar por ela vou mostrar pra vocês aqui o cardápio, tá? que tem algumas coisas, né? não tudo aqui a parte de bebida a parte de drink refill ó, pra mostrar alguns pra vocês eu não sei muito as bebidas daqui, ó mas tem margarita tem vinhos e aqui começa o cardápio aqui, ó, tem os aperitivos aqui tá o preço, ó, deles, ó R$9,99 tem esse daqui, ó que é o flatbread que é tipo uma pizza é tipo um pão aí tem de peperoni tem de margarita aqui tem mussarela sticks de mussarela, ó custa R$11,99 aqui tem algumas sopas e saladas, ó o preço sempre vai tá aqui do lado, tá, gente? tem prato que é bem grande que dá até pra dividir com duas pessoas e aqui tá as sopas, ó R$6,99 R$5,99 esse aqui de cebola a do dia salada da casa a Caesar salada, ó R$5,99 e aqui tem também alguns pratos que você escolhe um prato e um acompanhamento que esse aqui tá já incluso ou você pode adicionar algum e aí você vai pagar mais por R$4,49 aqui, ó, gente a costelinha que é bem famosa aqui, ó tem ela inteira que é R$22,29 e tem a metade que é R$17,29 tem outros pratos aqui, ó com salmão frango tem taco tem esse prato aqui, ó ele falou que é bem grande que é de camarão empanado e aqui tem esse ossobuco de porco também falam que é muito gostoso aqui, ó, gente hoje eu pedi esse aqui, ó o fetutino Alfredo R$11,99 se você quiser adicionar frango você vai pagar mais R$3 se você quiser adicionar camarão você vai pagar mais R$5 e aqui, ó você pode dobrar ou, por exemplo ah, eu peguei uma batata aqui mas eu quero ela duas vezes você pode pedir outra aqui, ó adicional de R$4,49 aqui também, gente tem hambúrguer e sanduíches aqui, ó tá os preços, ó R$11,99 R$11,99 frango alguns aqui e aqui tem alguns pratos de almoço especial que é de segunda a sexta-feira das 11 às 4 da noite e aqui tem a parte da sobremesa que é R$6,99 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 R$7,99 gosta bastante acho que eu vou pedir essa daqui e aí eu mostro pra vocês depois eu mostro pra vocês o nosso prato gente, chegou aqui, ó no prato ó, comida grandão olha isso ainda vem esse pão esse aqui é metade da costela que o Max pediu com batata e vem essa saladinha aqui, ó vou provar aqui, ó um camarãozinho gente, muito bom é um aviãozinho de limão Muito bom, muito bom Agora o Max vai cortar A costela O que que tinha aqui, bom? É um arco de limão Limão Eu vou comer do jeito mais tradicional Bom? Muito bom Gente, olha essa sobremesa Olha o tamanho A gente pede uma pra nós todos juntos A gente divide E ela custa R$6,99 Matheus ama Vai filho, prova Ele é o especialista nessa sobremesa Né filho? Ele ama E aí? Gostoso? Muito gostoso? Gente, tem um detalhe Você pede a sobremesa Em seguida eles trazem a conta Nem pergunto se você quer mais alguma coisa Tá aqui, ó Gastou no total R$44 Que foi a costela A água não cobra É o fefetutine com camarão E a sobremesa A gente pega uma só também Porque ela é muito grande Então vale super O povo começou a chover por aqui, ó Chovendo Estou aqui na chuva Mas eu vou encerrar aqui o vídeo aqui fora pra vocês Então eu mostrei um pouquinho pra vocês do Miller Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de se inscrever De curtir o vídeo Deixa aqui nos comentários Eu acho que é um lugar que vale a pena colocar no roteiro Porque você come bem Não é tão caro E você come bastante Dá pra dividir prato Então dá pra experimentar vários pratos E com outras pessoas Vale super a pena a visita, tá bom? Não esquece de curtir Como eu já falei Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!